Olá, meninas! Tudo bem? Se você tá aqui agora no canal, caiu aqui de paraquete, tá pensando o que essa maluca tá fazendo... O que essa maluca tá fazendo? Maluca não! O que essa abençoada tá fazendo com esse treco na cabeça? Fica ligado, roda a vinheta, porque hoje tá muito legal o vídeo! Gente, pois é! Agora a cobaia sou eu! É a primeira vez que eu tô experimentando essa progressiva caseira E eu vou dar a receita pra vocês, vou mostrar pra vocês como é que se faz E vou lá enxergar meu cabelo pra mostrar o resultado Beijo! Continua aí, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu joinha Porque é muito legal ver que vocês estão gostando E ó, valeu a força! Acompanha porque tá muito show o vídeo de hoje! Beijo! Gente, pra essa receita a gente vai precisar de um vidrinho de leite de coco Eu tinha colocado ele na geladeira, então ele tava mais durinho Porque eu já tava usando ele no meu cabelo normalmente Meu cabelo é bem ralinho, então eu sempre uso em duas vezes a garrafinha Duas colheres de maisena A gente vai levar ao fogo e fazer aquele mingauzinho Igual na outra receita que eu ensinei pra vocês de máscara de gesso Sendo que a diferença dessa receita é o próprio leite de coco e o limão Que vocês vão ver que a gente vai usar Daí vocês vão mexer bem no fogo médio, tá? Até formar o mingauzinho Bem grossinho Quanto mais grosso, melhor na hora de aplicar Porque com o suco de limão ele já vai ficar mais ralinho Então faz o mingauzinho bem grosso Pra ficar um creme mesmo, bem consistente, tá? A gente coloca no potinho Eu vou colocar aqui um olhinho pra cabelo Uma tampinha de Bepantol Que eu adoro o Bepantol nas minhas receitas Acho que ele hidrata muito e dá um brilho maravilhoso pro cabelo Então eu uso bastante, né? Pra repor as vitaminas E também duas colheres de óleo de coco Dessa vez o meu óleo de coco tá bem durinho porque aqui tá frio Então eu coloquei dessa forma aí Porque o mingauzinho lá do leite de coco com a maisena tá bem grossinho Tá bem quente Então vai derreter Mas se não tivesse quente eu ia derreter no micro-ondas Um limão inteiro Tá? Vocês espremem o limão todinho aí Porque o tchan da história, o segredo de tudo É o próprio limão, tá gente? Porque o limão com leite de coco eles aqui alisam o nosso cabelo Claro, sendo uma receita caseira O ideal é que você faça de 15 em 15 dias Né? Porque ela é uma progressiva Ele vai alisar o seu cabelo de forma progressiva Então o ideal é que você faça de 15 em 15 dias Ou aí uma vez por mês dependendo do seu cabelo Mais do que isso, gente, eu não aconselho Porque senão pode acabar estragando o cabelo, né? Porque muita vitamina também não é bom Tá bom? Aí vocês vão misturar bem E a gente vai passar pro segundo passo que é a aplicação Gente, a consistência fica assim, ó Ele não fica nem muito firme Nem muito molento, tá? Tem que esperar ele esfriar Pra não fazer mal pro teu cabelo E também pra você não se queimar Eu separei o cabelo todo pra cima Que eu vou passando assim mesmo Até pra ficar mais rápido Ó Não, tá muito quente Não vou passar na raiz do cabelo, gente Porque tem limão E pode irritar de alguma forma Então eu não vou passar na raiz do cabelo Gente, vocês vão ver Que esse creme, essa misturinha que a gente fez Ele vai alinhar o seu cabelo Vai reduzir o volume É uma progressiva mesmo Eu não faço muito isso no meu cabelo Porque assim, se a gente hidrata muito A gente também estraga o nosso cabelo Então assim, eu faço muita massagem Muita coisa, mas nesse aspecto Com limão, com leite de coco Eu não gosto de fazer direto Porque senão o cabelo acaba ficando poroso Acaba quebrando do mesmo jeito O fio engrossa muito e quebra Então o ideal é que você realmente faça De 15 em 15 dias Ou uma vez por mês Depende do seu cabelo Daí você tem que conhecer bem o seu cabelo mesmo, tá? Mas é maravilhoso Não tem contraindicação Inclusive é bom pra grávida, né? Porque não tem química Não tem nada contraindicado Não tem contraindicação Não tem contraindicação terminando de passar agora vou ficar de 30 a 40 minutinhos com a touca na minha cabeça que para ajudar a penetrar bem nos meus fios tá bom gente 30 minutinhos de 30 a 40 minutinhos você deixa no cabelo depois você vai enxaguar com água quente de quente para frio aquela água bem morninha tá enxágua passa o seu shampoo coloca um creminho no cabelo se você achar necessário e é só ser feliz se você achar por bem passar uma prancha fica muito bom olha como é que é o resultado do cabelo fica muito brilhoso fica muito legal fica lindo o cabelo fica muito bom esse resultado da nossa progressiva caseira esse vídeo também improvisado meio rapidinho porque senão eu ia ter tempo de postar hoje tá por isso que eu tô sem maquiagem toda bagunçada mas ó só pra mostrar pra vocês o resultado que dá dessa nossa dessa nossa progressiva caseira com todos esses ingredientes que eu também tô deixando aqui embaixo nas informações clica aí clica em gostei não se esquece de se inscrever aqui no canal que é muito importante pra gente tá Deus abençoe você e até a próxima semana beijo